Tempestade em Guerra abordará hoje sobre o comunismo, como Lênin chegou ao poder e como Stalin e Trotsky brigaram para ser o líder de uma ideologia que controlou inúmeros países até o final do século XX. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao canal Tempestade em Guerra. Se você não é inscrito, não perca tempo. Garanta agora mesmo sua inscrição para não ficar de fora das notificações vindouras. Vladimir Illich Ulyanov nasceu no dia 22 de abril de 1870 na cidade de Simbirsk, nas margens do rio Volga, no sul da Rússia. Atualmente, Ulyanovsk é o nome da cidade dado em homenagem a Lênin depois de seu falecimento em 1924. Lênin era de uma classe média alta e que usufria de alguns benefícios da nobreza na era tesarista. A palavra tesar vem do nome César e, como sabemos, significa o líder do Império Romano. Esse nome ficou em evidência depois que Ivan III da Casa Prieck, que futuramente seria a Casa Romanov, com Ivan IV, casou-se com a sobrinha do Imperador Bizantino. O casamento permitiu que Ivan se apresentasse como herdeiro dos Imperadores Romanos. O pai de Lênin chamava-se Ilia Nikolaevich Ulyanov, que descendia de uma família sérvia. Ele prosperou com o passar do tempo, sendo um inspetor de escolas públicas, e posteriormente alcançou o status de nobre, considerando que era algo difícil naquela época, que somente cerca de 1,1% da Rússia possuía. Já a mãe chamava-se Maria Aleksandrovna Blank. Ela foi professora infantil. Maria era de família germano-sueca-luterana, com descendência judia. Lênin foi o terceiro dos oito filhos do casal, dos quais dois faleceram na infância. A condição financeira da família de Lênin permitiu que ele tivesse uma boa educação. A visão política de seus pais eram embasadas no liberalismo conservador, e também eram apoiadores da monarquia tesarista. Em 12 de janeiro de 1886, o pai de Lênin morreu, vítima de hemorragia cerebral, aos 54 anos de idade. No ano seguinte, no dia 4 de maio de 1887, o seu irmão mais velho, Aleksandr Ulyanov, participou de um atentado contra a vida do Cesar Alexandre III. Seu irmão estudava na Universidade de São Petersburgo, quando começou a frequentar um grupo de socialistas chamados Norodnavólia, na tradução vontade do povo. A atitude de Aleksandr e dos outros quatro envolvidos causaram suas prisões e suas condenações à morte pelo atentado à vida do Cesar. O desfecho disso foi que Aleksandr Ulyanov foi executado no dia 8 de maio de 1887. Com a execução de Aleksandr surgiu mais um desfecho de manchar o nome da família Ulyanov, caindo em desgraça, fazendo os indesejáveis na elite russa. Antes do desenrolar desse acontecimento, Lênin não apoiava os ideais do socialismo. Ele era um jovem religioso, porém, com a morte do pai e a execução do irmão, ele aderiu às ideias socialistas e passou a rejeitar a religião. O jovem Lênin iniciou a leitura de teóricos socialistas e ingressou na Universidade de Kazan em meados de 1887. Lênin foi expulso por se envolver em um protesto e pelo sobrenome que carregava, afinal, seu irmão havia tentado matar o Tzar. Logo após essa ocasião, ele conseguiu formar-se em Direito na Universidade de São Petersburgo por influência de sua mãe. Ele nunca pisou nessa universidade, mas fez uma prova e passou. Entre 1887 e 1890, Lênin aprofundou seu conhecimento em teóricos que professavam o socialismo e o marxismo. Depois, começou a trabalhar na advocacia e instalou-se em São Petersburgo, a partir de 1893. Lênin atuou a grupos revolucionários que se chamavam social-democratas. Nesse exato momento, Lênin era um socialista convicto de suas ações e um leitor fascinado por autores de orientação marxista. Seu aprofundamento na teoria marxista e no engajamento político, nessa célula revolucionária, empreenderam para que ele escrevesse, em 1894, um tratado político. O primeiro escrito por ele, quem são os amigos do povo e como lutam contra os social-democratas. A partir de então, o envolvimento de Lênin com a luta revolucionária se intensificou. Ele foi reconhecido por sua capacidade retórica e passou a defender a causa marxista, na luta do proletariado versus o tesarismo. A ignição só aconteceria no momento que o proletariado manifestasse a sua consciência de classe. Em 1897, Lênin foi preso por seu envolvimento nos movimentos revolucionários. Sua penitência foram três anos de exílio na Sibéria. Por ser considerado um preso de baixa periculosidade, Lênin teve vantagens no exílio, recebendo visitas de amigos e até enviando cartas sem problema. No exílio, casou-se com Nadezhda Krupskaya, que também era engajada na luta revolucionária. Os dois ficaram juntos até a morte de Lênin e nunca tiveram filhos. Em 1898, os marxistas russos fundaram o Partido Operário Social-Democrata Russo, o POSDR. Lênin não tardou em aderir ao partido e passou a atuar na organização de seu jornal, o Iskra, que significa faísca. Como a repressão do governo era implacável, Lênin optou por fugir da Rússia e preferiu organizar o jornal fora da mesma, a partir de 1900. Devido ao exílio, com a intenção de lançar um jornal, Lênin se estabeleceu em Munique, na Alemanha. De Munique, o jornal revolucionário Iskra foi contrabandeado para a Rússia e tornou-se uma publicação popular. O historiador Viktor Sibistin diz que Lênin acreditava que apenas 10% da circulação dos jornais chegava às mãos certas. Os trabalhadores. Sibistin prosseguiu dizendo que foi enquanto trabalhava no jornal que Lênin demonstrou autoridade crescente. Nesta época, quando trabalhava no Iskra, Lênin usou seu pseudônimo pela primeira vez em 1901. No caso, o nome Lênin é em referência a um rio chamado Lena. Ele publicou um artigo no Iskra que mais tarde tornou-se um livro chamado Que Fazer, que referia-se à ideia da revolução levada pelo proletariado por meio de um partido com orientação marxista. A teoria de Lênin é criticada pelos marxistas, pois para Karl Marx, revolução tem que ser feita pelo próprio proletariado, a partir de um momento que a população tome consciência de sua classe e das controvérsias que o capitalismo origina. Para Lênin, foi burocratizar o processo, almejando essa possibilidade apenas para os trabalhadores que fossem submetidos por um partido. Em 1902, Lênin mudou-se para Londres para escapar da repressão policial na Baviera. Ele continuou a trabalhar em seu jornal na Inglaterra e foi um dos personagens no conflito no partido POSDR. Isso aconteceu durante o segundo congresso do partido em agosto de 1903. Essa rixa havia acontecido entre Lênin e Július Martov, pois havia diferença entre esses dois membros. Lênin argumentou sobre o engajamento pessoal de todos aqueles que haviam se filiado e a centralização do poder. Já para Martov, era menos centralização e mais liberdade aos filiados. Depois disso, o POSDR rachou-se em dois grupos. De um haviam os bolcheviques, que em russo chama-se maioria, alinhado às ideias de Lênin, sendo mais autocrático e com medidas radicais, e os mencheviques, que significa minoria, menos burocracia e a favor de defender reformas menos vastas para o país. A luta entre os dois grupos permaneceu e Lênin foi criticado diversas vezes pelo grupo menchevique que acreditava que ele era um déspota, ou seja, um ditador. Para o historiador Erich Hobsbawm, acredita-se na viabilidade da revolução contra o tisarismo na Rússia, o que de fato era algo concreto desde, ao menos, a década de 1870. Os eventos no começo do século XX foram cruciais para a mobilização dos trabalhadores e dos grupos socialistas, afirmando que eles se mantiveram fortes no país. Entre 1904 e 1905, eclodiu a Guerra Russo-Japonesa, um conflito contra o Japão Imperial, pelo controle das regiões do território chinês. Essa guerra ficou marcada pela derrota humilhante dos russos, que precisou abrir mão de seus interesses nesses territórios, contribuindo ainda mais para aumentar a pobreza na Rússia. A crise econômica no país era absurda. Isso foi determinante para um levante de trabalhadores pobres a tomar uma decisão contra essa opressão. Trabalhadores entraram em greve na capital e também em São Petersburgo. Eles decidiram fazer uma marcha pacífica em direção ao Palácio de Inverno, residência do tisar Nicolau II. A marcha, no entanto, parecia mais uma procissão religiosa a uma marcha sindical. Quando os trabalhadores chegaram às portas do Palácio, os soldados que estavam fazendo a segurança do local abriram fogo contra as pessoas, criando um cenário devastador. Não se sabe ao certo se essa matança foi premeditada pelo tisar, ou se foi algo espontâneo por preocupação por parte dos soldados. Sabe-se que cerca de 200 pessoas foram assassinadas e centenas ficaram feridas gravemente. Este dia fatídico ficou conhecido como Domingo Sangrento e foi a fagulha e desencadeou a revolução no restante da Rússia. Lenin afirmou que os acontecimentos de 1905 foram como um ensaio geral, uma vez que os protestos e manifestações de cunho revolucionário naquele ano haviam fracassado. Isso foi essencial para a destruição do tisarismo. Sibistin sugere que Lenin retornou por um breve período à Rússia durante esse ensaio geral. Que Lenin não havia tomado nenhuma atitude em relação ao desenvolvimento e coordenação de atividades revolucionárias. Mesmo não tendo participado diretamente, ele incentivou aos trabalhadores para pegarem armas e para criarem rebeliões. Essa atitude fez com que os bolcheviques e mencheviques rompessem definitivo em 1906. Após esse ensaio geral, Lenin voltou ao exílio, passando por diversos locais na Europa, como Paris, dando continuidade aos seus estudos e escrevendo novos tratados teóricos. Em 1914, começou a Primeira Guerra Mundial. Lenin criticava esse conflito, dizendo que era uma guerra imperialista e incentivou os trabalhadores a uma guerra contra a burguesia. A situação da Rússia piorou durante os anos de guerra. Sibistin diz que há uma diferença tênue entre as condições de vida entre os ricos e pobres que era tão alarmante que assustava até os estrangeiros de países estrangeiros. de outros países, nos quais os pobres viviam em condições muito difíceis, como a Grã-Bretanha. A derrota humilhante da Rússia na Primeira Guerra Mundial e da deterioração na condição da população russa levou aquela nação ao caminho da revolução. O ânimo da Rússia estava baixo e o preço dos alimentos só aumentava diariamente. Em 1916, o governo russo tinha conhecimento que poderiam haver revoltas a qualquer instante. No dia 23 de fevereiro, no qual era 8 de março no calendário usado pelos russos naquele período, milhares de cidadãos resolveram protestar nas ruas de Petrogrado, antiga a São Petersburgo, pelo fim do tesarismo. Esses protestos logo ganharam notoriedade e os manifestantes começaram a invadir os locais mais importantes da cidade, como arsenais. O Tzay Nicolau II abdicou e os membros da Duma e do parlamento russo organizaram um governo provisório entre conservadores, liberais e alguns socialistas. Essa foi a Revolução de Fevereiro. O novo governo tentou reformar o país, enquanto seguia o esforço de guerra. Lenin, entendendo que o cenário tornava-se benéfico, retornou à Rússia. Com o retorno dele, outro fato importante para o futuro da Rússia aconteceu. Um grupo de soldados, trabalhadores e intelectuais reuniram-se e formaram o soviete de Petrogrado, um comitê que passou a observar e verificar as medidas tomadas pelo novo governo. Eles não tomaram logo de imediato, porque acreditavam que naquele momento a burguesia estava mais propícia a governar a nação. O retorno de Lenin à Rússia em 1917 e a conjuntura revolucionária do país levaram autores como Noam Chomsky a considerar que o trabalho de Lenin sofreu uma mudança de característica, tornando-se mais libertária. Chomsky acredita que nessas obras, Lenin tratou imediatamente da importância que os soviéticos tinham como forma de estrutura autônoma de trabalhadores. Isso ocasionou uma mudança de posição, já que, historicamente, Lenin considerava que o partido deveria ser a diretriz de mobilização dos trabalhadores. A posição de Lenin tornou-se intransigente, pois ele passou a incentivar as classes de trabalhadores a se rebelar contra o novo Estado, criticando aos que defendiam o retorno da união entre bolcheviques e mencheviques. Além disso, Lenin apoiou o fim da guerra contra a Alemanha, a expropriação de terras e a nacionalização das indústrias inseridas no país. Lenin também defendeu que um governo revolucionário fosse instalado. Em suas obras realizadas naquela época, defendia a ideia de paz, pão e terra, e que o poder deveria ser dado aos trabalhadores na expressão todo poder aos soviéticos. Sibistin diz que Lenin oferecia soluções simples para problemas gravíssimos. Já para Chomsky, diz que Lenin foi oportunista no ano de 1917. Todavia, outros autores compreendem que a dinâmica revolucionária naquele país levou os bolcheviques espontaneamente ao poder, já que eram os mais aptos naquele contexto a fazê-lo. Alguns entendem os escritos e a atitude revolucionária de Lenin como um exemplo de ação democrática do marxismo. Nessa conjuntura revolucionária pela mobilização dos trabalhadores, Lenin soube lidar com o que os mencheviques no poder não obtiveram e conquistou o apoio das massas, tanto dos trabalhadores operários quanto dos trabalhadores rurais, que aderiram à ideia revolucionária bolchevique, como propõe Daniel Orlovsk. A situação da União Soviética seguiu desastrosa e o esforço de guerra era insustentável naquele período. O governo provisório era impopular e uma série de manifestações e protestos dos bolcheviques aconteceu em julho. A relação dos bolcheviques nesses protestos levou o governo a acusar Lenin de traidor. A autoridade do primeiro-ministro Kerensky começou a declinar no final de 1917, diante de um quadro de crise excessiva. As greves e mobilizações dos trabalhadores haviam se intensificado. Ainda mais, Lenin encorajava que o poder na Rússia deveria ser tomado pelos bolcheviques em nome dos trabalhadores. Os bolcheviques pleiteavam internamente como seria a tomada do poder na Rússia. Até que, no dia 24 de outubro, que era 7 de novembro no calendário gregoriano, grupos bolcheviques armados começaram a tomar pontos estratégicos na cidade de Petrogrado. Nos dias subsequentes, novos locais foram conquistados por eles e um conselho do comissariado do povo, o governo de operários e camponeses, foi criado provisoriamente. Os bolcheviques haviam tomado o poder. Para os historiadores, há discussão sobre essa situação até hoje. Alguns autores como Sebistin e Chomsky definem que a Revolução de Outubro ficou conhecida como a tomada de poder pelos bolcheviques como golpe. Para historiadores como Hobsbawm, há irrelevância sobre curvar-se a essa situação. De qualquer forma, esse acontecimento é conhecido na história como a Revolução de Outubro. Com a escalada do poder pelos bolcheviques, Lênin tornou-se governante da Rússia e logo deu início ao processo de reestruturação em todo o país. Entre as mudanças estava a nacionalização das terras, na posse da aristocracia e da Igreja Ortodoxa, a entrega ao poder aos camponeses para que os governos locais realizassem reforma agrária. Também que os povos não-russos deveriam se sujeitar à autoridade dos russos. Uma vez estabelecido no controle da Rússia, Lênin pôs-se a acatar a ideia proposta de coligação de governo que integrasse outros socialistas. Ele também manteve parte da estrutura burocrática da era tesarista. Apenas mudou seus títulos, que passariam a se chamar de comissariados, aceitando antigos burocratas do período tesarista para serem integrados na construção da Nova Rússia. Foi estabelecido um poder centralizador e atuou para certificar o crescimento do Partido Comunista. Outra medida importante feita por ele foi estabelecer meios para enfraquecer e desarticular os sovietes e comitês de trabalhadores. Para Chomsky, essa medida de Lênin é dada como um desvio do socialismo. Com o poder dos grupos revolucionários desmantelado, Lênin se voltou contra a oposição através de sua polícia secreta, a tcheca. Para Orlovsk, a tcheca transformou-se em um Estado dentro de outro Estado, administrando eventualmente a justiça revolucionária e o terror. Como demonstração de poder, Lênin decretou o fechamento da Assembleia Constituinte em janeiro de 1918, quando os socialistas revolucionários tiveram mais votos que os bolcheviques. A partir de então, as medidas de Lênin reforçavam sua intenção de criar um modelo de governo no qual as massas de trabalhadores ficassem sujeitas a ele. Nesse período, Lênin sofreu duas tentativas de assassinato, sobrevivendo as duas. Além disso, Lênin tomou ações que procuravam combater as desigualdades históricas na sociedade russa. A reforma agrária foi uma delas. As outras foram no sentido de combater o analfabetismo no país, por meio de um decreto que estabelecia que a educação era direito de todos. Nos seus últimos anos, Lênin teve que resolver os problemas que havia com a insurgência contra-revolucionária, a partir de 1918. Para a escritora Leslie Chamberlain, compreende-se que a guerra civil russa foi resultado dos combates entre os bolcheviques e a inteligência russa, que era a elite intelectual da Rússia. A partir do momento que a inteligência foi esmagada, os bolcheviques consolidaram seu poder. Para evitar inimigos externos, Lênin e seu governo bolchevique negociaram a paz com os alemães por meio do Tratado de Brest-Litovsk. O responsável pelas negociações foi Leon Trotsky. Trotsky havia liderado o Exército Vermelho e defendeu a Rússia na Guerra Civil. Lênin aconselhou os bolcheviques a aceitar a paz mundial para salvar a Revolução Mundial. Durante os anos de Guerra Civil, o governo bolchevique de Lênin implantou medidas que permitiram o confisco de grãos dos camponeses. Além disso, camponeses e burgueses se manifestavam contra o governo e começaram a ser perseguidos pela Tcheca. Os historiadores afirmam que milhares podem ter sido executados. Para Chomsky, os aparatos da repressão impostos no governo de Lênin foram um dos percussores do totalitarismo que se desenvolveram na década de 1920 e 1930. Depois da guerra, a União Soviética foi iniciada por Lênin e o poder dos bolcheviques consolidou-se. Para Lênin, a reconstrução da economia do país era muito importante, até porque o país estava quebrado após anos de guerra e revolução. Com isso, ele reimplantou uma economia de mercado aos moldes capitalistas por meio de uma nova política econômica, conhecida como NEP, plano esse que foi desenvolvido em 1921. A partir de 1922, o poder de Lênin desgastou-se por seus problemas de saúde. Lênin sofreu derrames cerebrais daquele mesmo ano e, em março de 1923, sua saúde ficou fragilizada, o que criaria uma disputa nos quadros do governo soviético sobre quem o sucederia no poder. O que sabemos é que quatro homens disputariam seus nomes, Leon Trotsky, Grigory Zinoviev, Lev Kamenev e Josef Stalin. Se vocês desejarem, trarei no próximo vídeo a biografia completa desses quatro participantes. Deixem nos comentários. Para Stalin, a revolução deveria ser em um só país. Já Trotsky defendia que a revolução deveria ir além da Rússia, ou seja, uma revolução permanente, sendo internacionalista. Stalin tinha formado um triunvirato com Kamenev e Zinoviev, o que o fortalecia bastante. Já Trotsky, por ter uma ideia internacionalista, era o contrário. Todavia, em 1926, Kamenev e Zinoviev uniram-se a Trotsky para evitar que Stalin conquistasse o poder, porém, sem sucesso. Por mais que Trotsky fosse o segundo da sucessão e fosse o preferido de Lenin, Stalin conseguiu o que tanto almejava, renunciando seu cargo de secretário-geral quatro vezes. Em outubro de 1927, Josef Stalin era o líder supremo da União Soviética. Zinoviev e Kamenev foram removidos no mesmo ano do partido. Posteriormente, seriam assassinados. E, em 1940, Trotsky seria morto no México. Para entendermos o comunismo, é necessário ir na raiz do Manifesto Comunista, criado por Karl Marx e Friedrich Engels. Futuramente, poderemos fazer um vídeo falando da vida desses dois homens que mudaram a face do século XIX, com reformas socialistas. Deixem nos comentários também. Esse manifesto foi criado em 1848. Neles, diz que a ideia do marxismo consistia na luta de classes do proletariado versus a burguesia. É explicado no livro como Marx via esse contexto no trecho. A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. Não fez mais do que estabelecer novas classes, novas condições de opressão, novas formas de luta, em lugar das que existiram no passado. Há um outro trecho que Marx define o que o comunismo é, no trecho. O comunismo não priva ninguém do poder de se apropriar de sua parte dos produtos sociais. Apenas suprime o poder de subjugar o trabalho de outros por meio dessa apropriação. Agora, é fundamental entender que existe diferença entre o comunismo de Marx e o de Stalin. Para Stalin, foi fundamental tirar o poder dos soviéticos, concentrando-os num grupo burocrático e se opondo ao desenvolvimento das revoluções em outros países. Para Marx, é primordial a ausência de Estado, classes sociais e propriedade privada, no qual todos têm acesso ao trabalho e, é claro, à riqueza produzida. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe com os amigos. E, é claro, até a próxima! index.org ela Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto